Oi! O finado do Rubinar? Não gente, não pode falar dos mortos, né? Não pode! O finado do Rubinar, olha, que Deus tá com as pessoas hoje, sabe? Mas ele almoçar nas panelas, pode não sujar louça! Asso, gente, puxa e que ele vai emprestar a coelho lá, quem doce tá vendo mano? Quem, quem? Quem, quem? Quem ali? Aquele ali em Barredeira? Ele é para baixo! Quem ali, em Barredeira? Não, não, não sei! Só verpa é de fuxicar, minha irmã! Fala da vida meio de todo lugar! Em casa, falta comida! Tem quanto que é entupida e tem rede pra costura? Ah não, é, ah não, olha, cara de boca! Que eu não gosto de falar, não gosto, minha irmã! A filha de Zebotinha? Sim! Eu não vou falar nada dela não hoje não, viu? A filha de Zebotinha é muito! A filha de Zebotinha é muito! A filha de Zebotinha! Ai! Olha que eu não gosto de falar não! Mas pra mim, ela é chifreira e ninguém pode negar! Casou com o Chico Bento, mas já saiu com um sargento e 14 oficiais! Olha! Você que vem! Fechou o salão! Tchau, chavina! Tchau pra vocês, gostou? Da aplausos, da untamada unha, pode sim, é linda! Vem a casa da espelha e te pedimos que você é maravilhosa! Amo você, querida! Oh, meu bem, querida! Amiga, amiguncia Tchau, amiguncia Tchau